Música Este encontro tem como tema Direito do Consumidor na Modernidade E será abordado por meio de palestras e discussões Com perguntas e respostas em formato de workshop Convidamos para compor a mesa de abertura O professor Edson Alvise O professor Sérgio Túlio Sérgio Túlio O professor Plínio Lacerda Doutora Simone Sanches Para abertura oficial deste encontro Falará o diretor da Faculdade de Direito Da Universidade Federal Fluminense Professor Sérgio Túlio Santos Vieira Bom dia a todos Meus colegas de Universidade Federal Fluminense Os convidados E os palestrantes Senhores servidores Bruno responsável pela parte técnica E todos presentes estudantes Nossos alunos E professores de outras universidades É com muita honra e orgulho Que eu presido na qualidade de diretor Em exercício Nesta grandiosa Faculdade de Direito Da nossa grandiosa Universidade Abrindo apenas os trabalhos Organizado o seminário Obrigado pelo professor Edson Alvise Neves E professor Plínio Lacerda Martins Respectivamente Coordenador do doutorado De pós-graduação Em direitos Instituições E negócios Nome que vai substituir O doutorado de Justiça Administrativa E O nosso chefe De departamento De ciências Judiciárias O doutor Plínio Muito bem A relevância deste seminário Se dá ao fato De que no dia 11 de setembro De 2017 Completou-se a edição Da grandiosa Lei 8078-90 O Código de Defesa do Consumidor Apesar do abacácio lége De 180 dias É um Diploma legal Que revolucionou As relações jurídicas Entre Consumidor E Aquelas empresas Que fornecem Serviços e produtos Abacácio lége 180 dias Serviu para A preparação Das pessoas jurídicas Fornecedoras E os consumidores Também Os 180 dias De abacácio lége Passaram A contar com o diploma Que entrando em vigor Em março Iria mudar o panorama Jurídico Nosso Nosso país No caso brasileiro E a relevância E a relevância E a relevância também No Código de Defesa do Consumidor Se deve As modificações Que ele introduziu Na lei Na lei Da ação civil pública A lei 7347 De 85 A partir dos artigos 107 E seguintes Até o 109 110 Mais ou menos A terminar o código Profundas modificações Na lei Da ação civil Pública Foram introduzidas Por esse Novel E grande Diploma legal Que vem aí Colaborando Auxiliando E protegendo O consumidor Não fosse essa edição Talvez eles estivessem Mais desamparados Já são Bastante vilipediados Mas a nossa lei É de vanguarda Veio a regulamentar Aqueles artigos 5º 32 Da Carta da República E o 175 Então realmente É um diploma De grande vergador E esse seminário Não deixa de ser Por iniciativa Do professor Edson E do professor Lincoln Uma homenagem Que se faz A 27 anos Desse grande diploma E Nós vamos ter Mesas Compostas Pelos mais Capazes De presidir E de debater Essas mesas redondas Essas oficinas De trabalho Contando com Nomes de professor Lincoln Antônio de Castro Que é o motor de justiça Professor Que está na nossa casa E também Da Universidade La Salle Com Marcos César Professor da Lima Professor da Vega de Almeida Todos os doutores Doutorandos Gilvan A tarde A tarde A tarde Juvan E professor Antônio Luiz Não precisa nem Falar Da Da expressão Jurídica Doutrinária E filosófica Professor Juvan Professor Antônio também Depois nós temos Professor Doutor Hélio Borges Monteiro Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas La Salle Plano de Saúde Professor Sérgio E ações coletivas Professor Jão Alberto Doutor Bruno Seria impossível As mesas daqui a pouco mais Vão se formar Eu agradeço também o convite Que me foi feito Para presidir esses trabalhos O trabalho não Presidir a abertura do trabalho E parece que nós vamos ter Contato com outros componentes Aqui na mesa Para integrar Eu vou passar a palavra Para o professor Edson Alves Neves Que vai proferir Rápidas palavras Sobre o ideário Desse ideário E também o objetivo Desse seminário tão relevante Na comemoração dos 27 anos Em 11 de setembro De 2017 Convido também para compor a mesa O doutor Bruno Leite de Almeida Secretário-geral da Comissão De Defesa do Consumidor Da OAB OAB Passamos a palavra Ao coordenador da pós-graduação Instituto Senso Em Direitos, Instituições e Negócios Professor doutor Edson Alves Neves Bom dia senhoras e senhoras Cumprimento a todos os presentes A doutora mesa Na presença Na figura do nosso Diretor e desembargador Professor Sérgio Túlio E dizer que é uma satisfação E dizer que é uma satisfação muito grande Estar participando deste momento Em que nós temos a oportunidade De recebermos diversas autoridades Em temas da maior relevância E a felicidade De que ontem eu verifiquei Ao estar coordenando o IGT E presenciar a qualidade dos trabalhos apresentados Não só pelos alunos de pós-graduação Mas também pelos alunos de graduação Dessa instituição e de diversas outras Que é uma gratificação Que nós nos sentimos honrados E gratificados Em razão De conseguimos atrair Pessoas de diversas Regiões Fora de Niterói Do Rio E de outras cidades De Juiz de Fora De Petrópolis Que compareceram para Participar da discussão Isso quer dizer que nós estamos atingindo Do nosso objetivo O objetivo do programa É discutir esses temas Que nós entendemos da maior relevância E aqui é um espaço Para que nós possamos Não só entender melhor os fenômenos E conseguir conjugar essa realidade O empirismo com a teoria Mas verificar como é que nós devolvemos isso para a sociedade Como é que nós ajudamos a sociedade A se colocar diante dessas relações Dessas situações Com relação à importância do tema Eu gostaria de simplesmente Fazer minhas as palavras do professor Sérgio Sérgio Túlio Quanto à importância do código de defesa do consumidor E dizer até mais, professor Sérgio Túlio Eu acho que o código de defesa do consumidor Ele é um marco Não só nas relações consumeristas Não Ele é um marco De revolução do nosso direito O código de consumidor Ele é uma lei Que antecedeu o código civil E ao anteceder o código civil Ele teve influência Em todas as relações privadas Mas como ele não se limita Às relações privadas Ele também Atingiu as relações públicas No sentido de O Estado tem que se aparelhar Para poder acompanhar Essa nova realidade E por outro lado Como ele também não se limita A ser uma norma apenas material Ele conseguiu revolucionar O processo também Ele antecedeu as reformas Do código de processo civil Por exemplo A nos trazer institutos Que antes nós conhecíamos Apenas em outros sistemas De outras famílias jurídicas Como por exemplo Formas de cumprimento De decisão De tutelas específicas De antecipação de efeitos Que são institutos muito comuns Como a Ló Mas que não se fazia presente Na civil Ló Então assim O código de defesa do consumidor Nós podemos verificar Como sendo assim Um alvorecer Um amanhecer De um novo direito Que surge E que nos desafiou Que nos mostrou Que nós tínhamos que Não só Aprender mais O direito que a gente conhecia Aprofundar mais Mas também A gente abrir a mente Para as novas realidades E entender Que o direito Ele deve acompanhar A complexidade Das relações sociais E essa complexidade Que nós verificamos hoje E como o direito Ele está sempre Um pouco atrasado Porque é a característica dele De vir Depois Da situação social Ele não pode O legislador Não pode prever tudo Mas ele vem depois Dos acontecimentos Nos forçou Todos nós A nos debruçarmos Sobre essas realidades E a desenvolvermos Então Novas teorias Novas doutrinas Então O direito do consumidor Ou o direito do consumirista Eu preferia que fosse O direito das relações jurídicas Porque A denominação É a denominação Que nos remete A legislação Da idade média Mas Não fere em nada O seu conteúdo A denominação Não atrapalha em nada O conteúdo Da lei em si Em que ela Está totalmente Antenada Ao nosso século A nossa era E as nossas necessidades Então Eu gostaria De simplesmente Registrar Que embora Anotado Como coordenador O coordenador De fato É o professor Plínio Lacerda A quem cumprimenta A quem cumprimenta Pelo belíssimo trabalho Pela iniciativa E agradeço A presença De todos Ouviremos o professor De direito do consumidor Chefe Do departamento De ciência jurídica Da universidade federal Priminência Plínio Lacerda Martins Que falará Sobre o evento Em primeiro lugar Gostaria de agradecer As honrosas palavras Do professor Doutor Edson Do professor Doutor Sérgio Túlio Agradecer A presença Também Na nossa diretora De fiscalização Da agência nacional De ciência De ciência De ciência A doutora Simone Freire Agradecer A presença Aqui Do nosso Doutor Bruno Da comissão De direito do consumidor Da UAB Do Rio de Janeiro Agradecer A presença Dos advogados Eu faço Nesse sentido Na presença Do Do doutor Marcos Sérgio Souza Lima Entre tantos Advogados Escritos Que virão Estão Aqui pela manhã E vão participar No período da tarde Agradecer A presença Dos Promotores De justiça Meus colegas Que Gentilmente Cederam O seu espaço O seu tempo Abedicando De tantas Atribuições Que temos Que temos Nas chamadas Ações Promotoria De defesa Do consumidor Na presença Do doutor Paulo Bini Cheschi Promotor De Brasília Do promotor Aqui de Niterói Doutor Augusto Viana Do promotor De justiça Do doutor Pedro Fortes Da promotoria Do consumidor Do Rio Do promotor De justiça Coordenador Das promotor De defesa Do consumidor Doutor Sidney Rosa E tantos Outros Agradecer A presença De professores Da casa Pessoa Do professor Lincoln E professores De fora Como da Cândido Mendes Que é muito Nos honra Entre tantos Outros Também Da La Salle Agradecer A presença Dos nossos Diletos Alunos Alunos Da nossa universidade Alunos De outras Universidades Que registramos Aqui um número Total De 180 Escritos Agradecer A presença De todos Nós Que somos Consumidores E eu Com muita honra A Universidade Federal Fluminense Me deu essa cátedra Sobre direito Consumidor Algo Que Gosto De fazer Algo Que eu tenho Uma paixão Envolvendo Um direito Que eu atuei Por mais de Três décadas Quando me aposentei Como promotor De justiça Titulado Uma promotoria Do consumidor Na cidade Juiz de fora E posso exercer Aqui O chamado Direito Do consumidor O ministrar A questão Relacionada Ao nosso direito O objetivo Desse seminário É discutir Os diversos Contratos Do nosso direito Do consumidor Contratos Do plano Saúde Nessa Questão Também De agradecimento Não posso Deixar De registrar Também Agradecimento Aos defensores Públicos Na presença Aqui Do Eduardo Scholl E outros Defensores Que também Estão cedendo O seu espaço Como O Felipe Boren O doutor Fábio E os contratos Do plano Saúde A doutora Simone Eu gostaria Já que ela Estava presente Aqui Que pudesse Até Falar um Pouquinho Porque não é Todo dia Que a gente tem A presença De uma diretora De fiscalização Da agência Nacional De saúde E teríamos Até a oportunidade De convidá-la Para estar Aqui No painel À tarde Mas em razão Dos seus compromissos Isso não vai ser Possível Então Vamos discutir Esse contrato De plano Saúde Junto Com o doutor Eduardo E com o doutor Pedro Fortes Pedro Rubim Fortes Sobre os contratos Imobiliários A questão Das demandas Que envolvem Esse contrato Que o doutor Sidney Rosas Vai debater Junto com o doutor Augusto Bom E vários Outros contratos Como de transporte Poderia que Me alongar Mas a programação Em si Busca Trazer Esta Esta A reflexão A reflexão Do nosso direito Eu termino Essas minhas palavras Mas pedindo permissão Ao nosso cerimonial Que pudéssemos Junto com a anuência Da nossa Mesa Aqui Pudessem dar a palavra Para a doutora Simone E o doutor Bruno também Para que pudessem falar Um pouquinho A respeito Dos planos de saúde Nesse sentido Muito obrigado Pela presença de vocês Espero que gostem Do nosso seminário Foi preparado Com muito carinho Muito amor E Também Não podia deixar No final De agradecer A professora Paula Que nos brinda Com O cerimonial Os nossos alunos A Tamires O Pedro O Lucas Bom Eu teria um hall Aqui De agradecimento Acho que ficaria Até as 19 horas Mas Muito obrigado Por vocês Espero que gostem Então nesse sentido Eu devolvo a palavra Ceremonial Para passar Essa deferência Aos nossos convidados Muito obrigado Consignamos a presença Do professor De prática jurídica Processo civil E defesa do consumidor Luiz Meato Da Universidade Cândido Bendes Em Niterói Juntamente com seus alunos Em nosso seminário Direito do Consumidor Na Modernidade Na Universidade Federal Comunense Obrigada Consignamos também Consignamos também A presença do excelentíssimo juiz Do trabalho Francisco de Assis Macedo Barreto Consignamos também A presença Do doutor O promotor de justiça Do estado do Rio de Janeiro Pedro Rubim Passamos a palavra A doutora Simone Sanches Freire Diretora de fiscalização Da ANS Para que dê As boas-vindas Nesse seminário Bom dia Bom dia a todos Bom dia Os colegas de mesa O doutor Plínio Já falou nominalmente Todo mundo E eu sou péssima de nome Então não vou cometer Esse erro Vou agradecer Na pessoa dele O convite Para estar aqui Do Eduardo Que somos parceiros De Unimed Rio Eduardo E mais três outros promotores Que estão aqui Esse seminário É de extrema importância Porque discutir o código De defesa do consumidor É discutir relações Que tomam nossa vida Da hora que a gente acorda Da hora que a gente dorme A gente está sempre se relacionando Com alguma forma de consumo Meninas principalmente A gente dificilmente Deixa de comprar Alguma coisinha Quando a gente sai Agência reguladora Ela fica num papel Um tanto quanto ingrato Plínio Nós nos conhecemos Nessa posição Ele na associação Dos promotores de justiça De defesa do consumidor E eu do outro lado da mesa Como a vilã Da agência reguladora Porque Regular Não significa Defender só um lado Embora Uma agência reguladora Tenha por óbvio Uma missão institucional De defender o interesse público Perante um mercado Não significa Ignorar Que do outro lado Existe um setor Um setor que gera emprego Que gera renda Para o país E que ele precisa ser sustentável Então ser de agência reguladora E eu sou há 15 anos A coisa que eu mais fiz na vida Foi trabalhar Com regulação É bastante ingrato Nesse momento Que você lida Com as mazelas Do consumidor Quando você passa a lidar Com o problema Individualizado Você começa a ver Onde as suas ações Têm impacto Na vida das pessoas Quando cada decisão Que a gente toma Como colegiado Vai atingir Um senhor Uma senhora No interior de um estado Que tinha um plano de saúde É muito cruel Estar nessa posição Mas é preciso estar É preciso estar Porque A gente dizia muito Nas reuniões Mas a agência Não pode ser Só consumerista Ela não pode adotar O código de defesa Do consumidor Como bandeira Principal Porque a gente Quebra o outro lado Uma razão muito simples A empresa Quebra E aí ninguém mais Vai ter plano de saúde Não vai ser mais necessário Brigar por isso Porque ninguém mais Vai ter Então é bastante complicado É bastante difícil Ficar nesse Nesse caminho No meio disso Mas é sempre conversando Que a gente evolui A gente tem Uns três anos Mudado a forma De fazer a regulação De plano de saúde Ela hoje É muito mais participativa Ela foi muito impositiva Durante anos No início da agência Em 2000 e 2001 Ela era puramente impositiva Sentavam lá Cinco pessoas Fechadas Numa sala Que ninguém sabia O que acontecia E saiu uma resolução Obrigando todo mundo A fazer as coisas Hoje em dia Esse processo Está anos luz Disso Graças a Deus As reuniões Da INS Elas são transmitidas No Youtube Um fracasso total Tem 30, 40 Visualizações Cada uma Eu acho que a maioria É minha Que eu fico me vendo Como é que eu estou Mas está disponível Para quem quiser participar Quem quiser interagir E a própria formulação Das resoluções Que a gente faz Elas hoje são acompanhadas De ilustres parceiros Nosso E principalmente aqui no Rio O Ministério Público E a Defensoria Ambos do Estado Que são Presença constante A gente já mandou fazer Um crachá Para algumas pessoas De tanto que eles vão E é essencial Porque a gente consegue Trazer esse lado Esse lado O olhar da defesa Do consumidor Ele vem para dentro Da formulação da regra Então as nossas regras Têm acontecido Elas têm sido editadas Com uma riqueza Muito maior Do que elas foram No passado Óbvio que nem todos Os pedidos deles São aceitos Eles sabem Das nossas razões Mas também entendem As nossas razões É muito difícil Você ser um limitador De direitos Das pessoas É muito difícil Você Defender Eu não diria Que nem que defender É a palavra Mas não estou achando Outra Vou ficar com essa mesmo Você defender Que não há direitos Absolutos Em algumas coisas A gente tem muita discussão Sobre qual lei Que vale para a saúde Por exemplo É o Código de Defesa Do Consumidor Ou é a 9656 Que institui Porque a 9656 Além de ser posterior Ela é especializada Qual é que vale Os tribunais Vêm dizendo O tempo todo O que vale É o Código de Defesa Do Consumidor Os juízes Não estão nem aí Na verdade Para a 9656 Porque é limitadora Do direito do usuário E as inúmeras decisões judiciais Que têm acontecido Em liminares E já em primeira instância Elas estão criando Um fenômeno Bastante interessante Que tem um outro lado Que o jornal não publica O jornal só publica Que as pessoas Estão vencendo Na justiça Ele não publica Que essa conta Está sendo paga Por todo mundo Cada vez que uma liminária É concedida É um serviço Que não era Contratualmente previsto Ou pela agência É pago Ele é contabilizado E vai impactar No reajuste Do ano seguinte É uma inocência Achar que tem almoço De graça Não existe isso Cada vez que um vai E consegue Uma medicação Que está em fase experimental Ou ainda que não esteja Em fase experimental Que seja comercializada A gente tem medicamentos Que chegam a custar 200, 230 mil reais Um comprimido Um comprimido Apenas E pessoas que fazem uso contínuo Desse tipo de tratamento Isso não é de cobertura obrigatória Para uma empresa privada Quando ela é compelida Dá na justiça Nessas ações Nessas liminares Que são todas fundamentadas No Código de Defesa do Consumidor Ela é paga depois Ela é paga pela coletividade A empresa não faz caridade Ela não é uma instituição Sem fins lucrativos Ela está lá para lucrar Ela tem contas para pagar Como todo mundo E isso é repassado Então esse é um lado Da justicialização Que é bastante perverso E que nunca é mostrado Nunca é discutido A gente precisa passar A discutir esse tipo de coisa A gente precisa passar A entender Quem é que paga a conta Desses inúmeros direitos Que todo mundo tem Porque tem uma conta para pagar Ela tem na privada E ela tem na saúde pública Igualmente Esse negócio do área de saúde É dever do Estado Direito de todos Então bora judicializar Contra o SUS Perfeito Qualquer um Ninguém é maluco De não cumprir uma decisão liminar Não tem medo Só de ver o oficial de justiça Eu já saio correndo Lá dentro da agência Porque tem que cumprir Mas descobre em outra ponta A gente teve um caso Bastante emblemático De uma garota Que tinha uma doença Que tinha passado Por inúmeros médicos E faculdades de medicina Aqui no país E era um bebê E os médicos diziam Que não tinha cura Ela iria morrer Iria morrer em um mês Ou em seis meses Mas ela iria morrer E óbvio Uma mãe com um bebê No colo Quem que aceita Uma notícia dessa Ninguém Então conseguiu Se uma liminar A família foi Para os Estados Unidos Para um hospital em Miami Que era especializado Naquela doença Tudo pago pelo SUS O tratamento A hospedagem A criança ficou Acho que três meses Internada E surprise Morreu Morreu A conta disso Foi paga Pelo SUS Que descobriu Uma série de tratamentos De outra ponta Para pagar essa conta aqui Um monte de gente Ficou sem atendimento Em outro lugar Porque O dinheiro não brota Com a decisão judicial Se ele viesse junto Tudo bem Mas ele não vem Então essa é uma coisa Que vocês Como estudantes Devem se debruçar Para achar saídas As saídas não são só lógicas Elas não são só matemáticas Elas também estão no direito Elas principalmente Estão no direito Isso é um ambiente de advogados Eu adoto Eu sou advogada Então eu já posso dizer Que os advogados mandam A gente domina A agência só tem médico Eu que sobro A gente precisa encontrar saídas Para essas situações Vocês Eu infelizmente Não vou poder ficar à tarde aqui Um compromisso Que eu já tinha assumido No começo do ano Coincidiu com essa data Mas vocês vão estar Em excelentes mãos Com pessoas bem mais capacitadas Que eu Para conduzi-los Por essa discussão Eu vou aproveitar Só a chance aqui Para dizer que a agência Vai abrir um concurso De monografias É uma parceria Com a Escola Nacional De Administração Pública Que nós fizemos Mas isso vai acontecer Ou agora no final do ano Ou no comecinho do ano Que vem Na área da regulação Mas tem uma das linhas De prêmio São três linhas Uma de economia Outra de saúde E uma terceira De direito Porque ainda bem Que tem uma de advogada Lá na mesa E vai ser premiado Inclusive premiado Em dinheiro mesmo E depois a intenção É fazer um livro Então quem já estiver Adiantado Quem já tem Alguma coisa escrita Se inscrever Procurem lá No site da agência E quando souber Mando para vocês Para vocês divulgarem Aqui E muitíssimo obrigada Pela atenção E paciência De vocês em me ouvir E muito obrigado Pelo convite Aproveitem bastante Vocês vão lidar Com pessoas Extremamente sábias Aqui hoje Suguem esse conhecimento Deles Muito obrigada Passamos a palavra Ao doutor Bruno Leite De Almeida Secretário-Geral Da Comissão De Defesa do Consumidor Da OAB Rio de Janeiro Inicialmente Saúdo O diretor Da Faculdade De Direito Da UF Professor Sérgio Tulli Santos Vieira Professor Edson Doutor Plínio E a doutora Simone Aqui que integram a mesa Eu tenho a falar Endossando um pouco O que a doutora Simone Acabou de colocar Que realmente A questão dos custos Do direito Devem ser avaliadas Sim Porque o custo Dos direitos Ele entra Nas equações Produtivas Mas aí também Eu sou obrigado Entra num outro tema Que o O consumidor É na verdade O destinatário final De todo o processo Econômico Na sociedade Moderna Ou seja Desde o minério Que é produzido Lá na jazida Até o produto agrícola Que é produzido Na lavoura O destinatário final E o principal E o principal Alimentador Dessa cadeia Produtiva O principal Não o único Alimentador Dessa cadeia Produtiva É o consumidor Então o consumidor É sua majestade O consumidor Todos aqueles Todos aqueles que Entregam Desde a origem Da matéria Prima Até seu beneficiamento Industrialização E distribuição Eles devem se preocupar Fundamentalmente Com esse consumidor Ver o que ele está querendo O que ele está precisando O que está faltando E não inverter Essa ordem Não pegar E buscar Na verdade Impor Ao consumidor Hábitos de consumo Alienígenas Produtos estranhos Ao consumo dele Ou diferentes Das suas necessidades Então o que acontece Nós temos hoje No código do consumidor O inciso sexto Do artigo sexto Que consagra Realmente Conforme a doutrina Diz O princípio Da reparação Integral Dos danos Ao consumidor Esse destinatário Final Fático Econômico Jurídico De tudo Que é oferecido No mercado De consumo Esse destinatário Final Ele tem Realmente Consagrado No código do consumidor A tutela integral De seus interesses Como consumidor E a reparação Dos danos Adivindos Dessa relação Há inclusive Um projeto De lei Por aprovar Um projeto De 2016 Que é o 5.221 Que inclui Entre os Na reparação Expressa menção Na reparação Dos danos Ao consumidor O dano Esse dano Esse dano Com a perda Do tempo É só mais Uma rubrica De dano Que você verifica No mercado De consumo Porque com o implemento De novas técnicas De venda Novas técnicas De marketing Que é técnica De venda Também Práticas comerciais Você vai vendo Surgir novos Tipos de dano Que na verdade Não estão nem Exatamente Enquadrados E justamente Para pegar E enquadrar Alguns danos Que não são Exatamente A acepção Literal Da palavra Nós verificamos Que no dano Moral Foi Incorporada A reparação De outros danos O dano Moral Começou a ganhar Por exemplo O aspecto Punitivo O aspecto Compensatório De danos Que não necessariamente Afetam Causam dor Moral Ao consumidor Mas que Deviam ser reparados De alguma forma E do momento Que o código Do consumidor Consagra O princípio Da reparação Integral Dos danos A esse consumidor O dano Moral Foi o caminho Encontrado Pelos julgadores Pela justiça Para poder Pegar E encaixar Esse Reparação Ao consumidor Ocorre Que hoje em dia Esse Esse dano Moral Ele Tanto Abarcou Outros Danos E Cumpriu O seu dever De reparação Integral Dos danos Desse consumidor No mercado De consumo Ele Vem sofrendo Um ataque Continuado E progressivo E nós Aí estamos Falando Do que Hoje em dia Se fala Chama de Banalização Do dano Moral Ou Da indústria Do mero Aborrecimento Na verdade O que Vem se Dizendo Vem se Dizendo Aquele Jargão Que Os doutores Já devem ter Ouvido Falar Que O mero Descumprimento Contratual Não dá Dano Moral Um contrato Ele tem Um objetivo Econômico Se ele Cumpre Ou não Cumpre O objetivo Econômico Isso deve Ser resolvido Na reparação Econômica Do prejuízo Efetivamente Causado Houve Realmente A formação De uma indústria Do dano Moral No Brasil Está se Ganhando Muito Dinheiro Se está Se ganhando Muito Dinheiro Com indenizações Por dano Moral É porque Efetivamente Está se Violando Com muita Frequência Os danos O consumidor E os seus interesses Está se Violando Essa Esse direito Sacrosanto Desculpe O termo O abuso Da palavra Mas Do direito De Consumir De forma Indene Ou seja O consumidor Ele quando vai Consumir um produto Ou um serviço É ele Que remunera Como eu falei Há pouco Toda aquela Cadeia Desde lá Do fornecedor Da matéria Prima Se ele Não consome Não tem emprego Para o cara Que está no campo Não tem emprego Para o cara Que está tirando Minério Não tem emprego Para o cara Da indústria Que está fazendo A chapa de aço Que vai vir Fazer também O automóvel Que também Vai ser vendido No mercado De consumo Não tem emprego Para o cara Da agência De marketing Que vai fazer O comercial Do automóvel E todos eles São prejudicados E aí Esse destinatário Final De toda essa Cadeia produtiva Que é o consumidor De repente Começou-se A banalizar O conceito Do dano moral A esse consumidor Começou-se a dizer Que várias rubricas De dano Não configuravam Dano moral E se diminuir A reparação Desses danos E aí Chamar Esses pedidos Sob outras rubricas Com nome de dano moral De indústria Do dano moral Tirando do consumidor O direito A reparação De danos Que efetivamente Ele suportava Eu lembro Eu lembro Eu lembro as palavras Da doutora Gilda Carrapatoso Juíza do Conselho Recursal Aqui do Rio de Janeiro Que ela falava Que o Teleatendimento O SAC Do fornecedor Só em botar Na musiquinha E deixar o consumidor Esperando 30 minutos Ele entendia Que já havia Dano moral A reparar Porque na verdade Se ele é Esse destinatário Final E é o principal Mantenedor De toda essa Cadeia produtiva O fornecedor Tinha que se adequar Contratar pessoas Suficientes Para atendê-lo Rapidamente Para dar solução Aos seus problemas E não empurrá-los Para frente De respeitá-lo Então Só isso No entender dela Já configurava Dano moral Mas hoje O que nós vemos Na verdade É um movimento inverso Vemos na verdade Uma série de discursos No sentido De que Temos que reduzir A A concessão Do dano moral Não Isso aqui Não é dano moral Isso não vai configurar Não Afinal Essa pessoa Não teve dano moral Não vamos reparar E aí O que está acontecendo Os valores Das indenizações Têm caído E a concessão Das indenizações Têm caído Barbaramente Isso De forma A evitar Que o consumidor Vá à justiça Mas por favor O consumidor Ele vai à justiça Não é fácil Entrar com uma ação judicial Não é fácil Esperar uma audiência De conciliação Instrução E julgamento Esperar a concessão Da tutela juridicional O julgamento Do recurso Então ninguém vai à justiça Por hobby Ou à toa O consumidor vai à justiça Quando já está desesperado Ele não consegue resolver Nos canais administrativos O seu problema E aí justamente Esse Essa reparação Desse dano Hoje em dia Vem sendo minorada Ou ignorada Então Eu acho Essa questão Da banalização Do dano moral E a redução Ou não concessão Das indenizações Por ele Preocupante Em matéria Da maior relevância Hoje dentro Do direito consumidor Então eu acho Que são essas Minhas considerações Convidamos a todos Os integrantes da mesa A retornar aos seus assentos Para darmos início Ao primeiro painel Do seminário Então vamos dar início E eu vou pedir licença Para me retirar Agora Vamos ficar por conta Dos nossos especialistas Doutores e doutorandos E já começaram os debates Foi muito boa A doutora Simone Leite E também Simone Freire E doutor Bruno Leite Já começaram Realmente Já esclarecendo Todos nós Esse ponto de vista Que a professora Que a diretora Doutora Simone Freire Foi espetacular Ninguém fica imaginando Que lá na ponta de lá Vai estabilizar E um aspecto Que não tinha nem ainda Deve ser muito esclarecedor Para nós todos Para mim foi muito esclarecedor E o doutor Bruno E também já Na sua defesa Como advogado militante E realmente já Acirrando os debates Então Já estamos vendo Que isso é um prenúncio Do que será Esses painéis Serão esses painéis E esses debates À nossas mesas Então Agora estamos Solvendo a mesa E dando início Então Aos trabalhos Técnicos jurídicos Desse seminário Então Um bom dia Para todos Aos trabalhos Aos trabalhos Obrigado. Obrigado.